Fala galera do canal Uber do Carioca! Galera, antes de mais nada, quero pedir desculpa a vocês porque dezembro não foi fácil. Pra quem tá chegando agora no canal, não me conhece, meu nome é Bel e sou motorista aplicativo na cidade do Rio de Janeiro. E em dezembro eu lancei o desafio, ou não? Então, lancei lá no meu Instagram, se você não segue meu Instagram, Uber do Carioca RJ, vai lá, siga, e a partir de janeiro agora, já, eu vou passar a buscar mais informações lá no Instagram, mais feedback do Instagram pra trazer pro YouTube. Então se você quer tirar dúvidas, se você quer que eu grave um vídeo específico, então me chama no Instagram, siga no Instagram, que é de lá que eu vou tirar o conteúdo, porque lá eu tô mais ativo, tô lá direto, postando direto, conteúdo direto, ganhos, dicas, então siga o Instagram, porque lá você vai ver conteúdo que aqui você não vai ver. Então vamos pro vídeo. Fiz o desafio, prometi que iria fazer 20 mil, 20 mil em dezembro, lá no meu Instagram disponibilizei 4 tabelas, 10 mil, 13 mil, 15 mil, pra cidade pequena, média e grande. E 20 mil, cidade grande, motorista nível mais avançado, certo? E eu não sou de fugir do desafio. Agora eu vou falar pra você, que pedrada que foi dezembro. Primeiro, Natal meu na capital, nunca trabalhei nem Natal, nem Ano Novo na capital, tenho 8 meses, estou indo pra 9 meses de Rio de Janeiro. Aprendi na marra, não tinha canal pra vir aqui me ensinar, não faz isso, faz aquilo, tem o Uber do chefe, tal, mas ninguém vai chegar e vai te ensinar. Faz isso, essa estratégia, faz assim, pega a viagem com tantos minutos. Irmão, então é por isso que aqui no meu canal, eu sabendo da dificuldade, principalmente você que tá começando, eu tento trazer o máximo de conteúdo mastigado. Aqui estratégia pra você ganhar dinheiro, pra melhorar os seus ganhos, e eu tô muito feliz que tem motoristas que estão dobrando, até mais que dobrando os resultados. Eu vejo de vez em quando eu posto lá no Instagram. Então, se inscreva no canal. Mas vamos lá, 20 mil em dezembro. Eu, vou ser sincero pra você, eu achei que seria mais fácil. Eu achei, vou falar uma parada que eu acho que eu não falei pra ninguém. Bem, eu tinha uma meta de bater 25 mil. Sei que era muito difícil. Não quis, porque primeiro ano, também, não tinha noção. Vou falar pra depois, mas eu botei 20, que é o que a galera aí, o nível mais avançado, mas eu tava pensando ir pra dentro dos 25. Eu tava com sangue nos olhos. Mas, alguns imprevistos aconteceram. Tipo, eu fiquei com o carro um dia e meio na oficina. Pra resolver... Não, podia ter e deixar pra janeiro. Mas, como pintou a oficina vaga lá, o cara é especialista na Nissan, eu fui lá e resolvi logo. Teve dois dias que choveram muito. Eu tava aqui na Tijuca, então eu não sabia ainda. Não tinha pego chuva forte, então algumas ruas alagaram. E eu não quis arriscar, preferi parar. Teve um dia que foi pra cachaça. Aniversário da amiga, eu fui pra resenha. E teve o dia 23, que eu postei lá no meu Instagram, onde a Ubi estava garfando na cara de pau. Cobrando três vezes o valor e repassando dois, três reais dinâmica. Ali eu me revoltei, fiquei puto e joguei a toalha e fui pra casa, porque não gosto de trabalhar estressado. Então, todos esses imprevistos só dificultaram, mas ainda bateu os 20 mil. Certo, já era difícil. Dava o quê? Eu passei um pouquinho. Não deu pra passar muito, mas bati. Vou soltar o sprint aqui pra vocês. Entendeu? Eu tô com uma colinha aqui, porque tem alguns valores que eu vou soltar aí. Por exemplo, primeira semana foi 4.324, só que no primeiro dia foi 600 reais que eu fiz. Dessa semana, o primeiro dia foi dia 29. De 29 não é dezembro. 600 e no outro dia 400 e alguma coisa. Então, eu vou soltar os prints pra vocês e já vou dando a colinha. Desses 4.324,36, tirando a segunda-feira e a terça, ficaram 3.304,02. Certo? Vou jogar aí o print pra vocês na tela. Segunda semana, 5.206, trabalhei, aí eu vim com sangue nos olhos, trabalhei 6 dias, com 71 horas. No final do vídeo eu vou explicar por que esse valor é tão alto. Deixa eu acender a luz aqui novamente. Opa, deixa eu virar a chave. Certo? Já falo pra vocês. 4.000, terceira semana, 4.009,57 centavos, 68 horas de trabalhado. Uma parada também. Detalhe, eu não trabalhei igual um maluco. 14, 15 horas vigente, que bateu, de repente deve ter batido 20 mil, mas ele trabalhou 14 horas por dia. Minha média deu 10 horas e meia por dia. De média, tá? Botando esses imprevistos todos. Teve dias que eu trabalhei menos. Então, 10 horas e pegar todas as horas que eu trabalhei no mês e dividir por 31, que foram os dias que tiveram em dezembro. Eu queria bater a meta e trabalhar todos os dias, mas não deu. Mas, bati esse medo. Então, dá 10 horas e meia por dia. Certo? 10 horas e meia não é nada absurdo. Vamos lá? Próxima semana. 4.504,86 centavos. A outra semana, 4.000. Essa aqui já é a última semana. 4.483,85 centavos. No dia primeiro, até 4 horas da manhã, eu fiz 1.025. Então, esse valor não conta. E no dia 2, que eu fui até as 6, eu fiz mais 80 reais. Então, tirando esses 1.025, 1.025, falei? 1.055, sei lá. E os 80 reais, sobram 3.376. Vamos lá? Somando. Aqui eu já peguei tudo. Somando, deu 20.682 reais e 13 centavos. Aí, detalhe. Você lembra aqueles 5.000 e pouco que eu fiz em 6 dias? Então, menos 500 reais daqueles 5.000 e pouco. Isso aí eu postei lá no meu Instagram, que foi uma indicação que eu ganhei no YouTube. Depois de um ano, a Uber me deu uma indicação de 500 reais, certo? Então, esse valor não é de corrida. Esse valor, para mim, não vale. Eu não estou botando na conta. Então, vão 20.682, menos 500 reais. 20.182 reais. Galera, foi na risca. Agora, eu vou falar para vocês uma coisa que eu fiquei decepcionado, de dezembro, e por eu não ter trabalhado no Rio um dezembro, então, não tinha essa noção. Natal, 99, foi botar o valor, taxa de 100% o motorista, então, isso puxou os valores da corrida para baixo, a Uber acompanhou, segurou a dinâmica, isso quebrou o meu Natal. Eu fiz, no Natal, só 880 reais. Quem me acompanha sabe que, pô, sem sábado normal que eu faço 700 e cacetada, quase 800. Natal, trabalhar para ganhar 880 reais, é sacanagem. Eu acho sacanagem. Por quê? Na segunda-feira da semana, como já teve isso imprevisto, eu fui recuperar, porque eu comecei o mês administrando. Fiz a tabelinha e fui administrando. Vou fazer tanto, vou fazer tanto, pô, estou com 100, 200 reais de gordurinha, mas eu não esperava essa decepção no Natal. Na minha cabeça, Natal ia fazer uns 1.500 reais. A Uber, nas últimas duas semanas, tirou todas as promoções. Não deu promoção nenhuma. E essa promoção de Natal, final de ano, grana extra, não sei o que, ganha mil e pouco reais, ela nem me mandou. Nem me mandou. Então, fiquei duas semanas sem nada. Só aquela promoção de 80 corridas, 80 viagens, só que é merreca, 100 reais. Entendeu? Então, foi tudo que eu tinha planejado. O BBV bagunçou tudo. Então, estou satisfeito com o resultado. A última semana, eu tive que correr atrás, trabalhar mais horas. Senão, eu queria ter mantido a média de 10 horas. Outra coisa que eu não falei, queria ter batido os 20 mil com minha média de trabalho de 10 horas, que é minha média normal. Mas não deu. Foi para 10 horas e meia. Não deu, infelizmente, não deu. Natal foi uma decepção. Ano novo, fecharam Copacabana todo. Foi uma bagunça aqui. Foi difícil. Tive que mudar todo o meu planejamento. Todo o meu planejamento também. A Prefeitura do Rio ficou doida, não sei o que passa na cabeça deles. Teve gente que tinha que andar um quilômetro. Um quilômetro, não. Uma hora para chegar na praia. Vocês têm noção disso? Mas, estou satisfeito. E espero que vocês tenham um 2022 incrível. Que tudo dê certo. O que puder para eu ajudar vocês a ganharem dinheiro, aumentarem o resultado de vocês. Esse desafio não foi nada para me mostrar, me exibir. Pelo contrário. Vou falar para vocês que, independente do valor, esse desafio me ajudou. Olha quantos problemas tiveram. A me reinventar. Passei a rodar na madrugada, que eu não tinha rodado aqui ainda no Rio. Até madrugada de manhã mesmo, não tinha rodado. Gostei, curti. Talvez eu vou adotar esse horário. Pelo menos quinta, seis, sábado e domingo. Então, cara, foram muitos perrengues que passamos para poder chegar na meta. Entendeu? Sem desistir. E nesses perrengues, começou a aparecer novas opções de trabalho, novas estratégias. Tive que buscar novos meios. Então, eu cresci profissionalmente com esse desafio. Se eu não tivesse lançado esse desafio, vários dias que tiveram ruins, eu teria parado de trabalhar e dane-se. Mas não foi o que aconteceu. Eu fui para dentro e fui buscar novos meios de mudar a minha estratégia, mudar o meu jeito de trabalhar. E com isso, eu evoluí como profissional na área. Então, galera, a partir de agora, de janeiro, vou vir com novos vídeos, mais conteúdo. Agora que o desafio acabou. Entendeu? Estou mais tranquilo, vou dar uma puxada no freio. Então, é importante você se inscrever no canal. Que no ano que vem, eu quero que você bata os 20 mil também. Certo? Vamos ter uma evolução para depois, quando chegar no próximo dezembro, você olhar para trás e falar Caraca, meu irmão, eu evoluí muito. E se eu puder contribuir para essa evolução, eu vou estar muito feliz. Então, galera, segue no Instagram. Ah, detalhe. Eu falo direto. No dia que a Uber estava passando a perna, eu fiquei sabendo o caso do Rebu. Eu falo direto. Galera, vou deixar o link do Rebu para você... No plano vitalício, você tem 10% de desconto. É um aplicativo que ajuda muito. Vou gravar mais conteúdo sobre ele. Vou ver se eu arrumo um tempo na minha agenda. Vou mudar o horário. E explicando os benefícios. Certo? E esse ano, meu irmão, vai ser muito, mas muito conteúdo. Se inscreva no canal. Aqui eu vou te entregar mastigado. Eu não vou vir aqui e mostrar só o que eu faço. Eu vou ajudar você a ganhar também. Certo, galera? Obrigado pelo carinho. Que 2022 seja melhor ainda. Porque eu acho que pior que 2021 não vai dar, não. Certo? Fui!